Olá, YouTube espectadores do site Saúde Frugal, esse é o Eduardo Torácia para mais um vídeo. Hoje estaremos falando sobre a influência do crudivorismo vegano em sua família, para você ter convicção de como influenciar mais devidamente seus entes queridos. Então, nada melhor do que trazer meu pai e mãe aqui para serem entrevistados, Thaís e Odônia. Bom, como é a nossa alimentação em casa, tirando o papai que obviamente sempre comeu mais fruta e vegetal por ter nascido em uma área rural? Bom, eu sou Thaís, como o Eduardo falou, a nossa alimentação em casa era a habitual de todas as casas, infelizmente. Por quê? Porque nós ingerimos não só a comida animal, que tem todo um outro lado a ser acrescentado, mas também um alto nível de gordura e uma alimentação não adequada para a nossa saúde. E quais benefícios vocês notaram em mim, depois de ter adotado a dieta? A saúde melhorou, entendeu? O desenvolvimento do trabalho melhorou, os estudos, enfim, ter uma vida mais saudável. Muita, muita diferença. O Eduardo sempre foi, como criança, uma criança doente, com altos problemas de age, problemas respiratórios em geral, né? E ele via sempre doentinho, sempre com febre, sempre em hospital, sempre em médico. E quando ele adotou esse sistema alimentar, eu comecei a observar nele com muita mudança. Diminuição geral de doenças, a saúde sempre mais bem disposto, indo correr mesmo debaixo de chuva. E, além de tudo, a gente começou a observar melhoria de cognição, nos estudos ele melhorou muito profissionalmente, mais atenção, que ele era muito disperso. E começou a fazer muitos exercícios. E, por isso, por causa desse sistema, nós também adotamos, pai e mãe, também adotou esse tipo de alimentação. E estamos sentindo-nos muito bem. A gente não chegou ao nível do Eduardo, infelizmente ainda. Ainda. É, mas eu já sou vegetariana, nem em casa eu não cozinho carne, tá? Nem em casa, eu não cozinho. Óleo, açúcar. Agora, diminui óleo, cortei óleo, açúcar diminui, sal é muito pouquinho. Então, assim, eu estou com 65, meu marido com 73 e já faz um bom tempo que a gente não usa médicos e eu não fico doente. Ah, pega um resfriadinho outras vezes, não tem nenhuma dúvida, mas eu não me utilizo, eu, Thaís, não me utilizo de remédio já fazem 5 anos. Nem Tilenol, nem Tilenol, nem Aspedina, nem nada. Nem uma vitamina C. E eu tenho bastante energia. De nós. E muita disposição. E qual foi a perda de peso de vocês? Eu perdi quase 20 quilos. E eu um pouco mais. Eu pesava na faixa de 70, eu estou com 44. Eu estava na faixa de 94, 95, hoje eu estou com 80, 81, 82, por aí. E por que, o que fez vocês acreditarem que essa alimentação não era o ideal? Por que vocês acreditam nisso? É, enfim, é a tua história, via pra crer, né? Eu via você doente, via você sempre um aluno desinteressado nos estudos, e de repente, aí eu comecei a observar que você, mudando a sua alimentação, você começou a ter várias alterações, né? Saúde, foco em estudos e trabalho, muita coisa. Eu nasci em fazenda, lá na roça, no interior do Espírito Santo. E sempre, isso a família toda, sempre utilizou de muitos legumes, muitos vegetais, entendeu? Tinha grãos também, feijão, arroz, mas produtos industrializados, era zero no interior. Naquela época, não entrava. Hoje, já pode entrar, naquela época não entrava. Não tinha nem agrotóxico? Não. Vocês plantavam só a própria comida? Só. É, antigamente era assim, você vê que os antigos mesmo... 40 anos atrás não tinha isso, 50 anos atrás não tinha. Eles aturavam, tinham mais tempo de vida, a saúde era melhor, o máximo que se socorria de chazinhos, e não de ver se banho, de remédio que hoje em dia a gente toma. Alguns dos seus irmãos ou familiares na roça, pai, sofriam de depressão, sofriam de ataque cardíaco aos 40 anos de idade. É, em absoluto. Ou qualquer coisa do gênio? Nada. E era normal ver pessoas com sobrepeso? Não. Não via, não. Pessoas todas magras, pessoas com um bom biotipo, né? Eu até me lembro mesmo a estrutura da vovó, ela era bem larga, ou satura bem desenvolvida. É, por causa da descendência dela, aquela família italiana, né? Entendeu? Já que... Trabalho na roça, comendo muito, uma dieta baseada em vegetais. É isso aí. Então, me diz o quê? Me diz uma coisa. Vocês concordam na atualidade que o homem precisa de proteína animal para algo, de algum tipo de produto animal? Vocês acreditam que a gente é necessário para a saúde? Não. Então, eu, depois de ler algumas coisas em português, né? Que eu vejo, escutar palestras do Eduardo e outras palestras que às vezes ele escuta e vai me traduzindo, vai passando para mim. É, de observar pessoas que têm esse tipo de alimentação sem a proteína animal e observando também outras pessoas próximas que se utilizam da proteína animal, eu tenho certeza, tá? Em que pese não ser ainda vegana, eu tenho a certeza que é a melhor alimentação a ser seguida. É a proteína vegetal. Com certeza. Mas você já é praticamente vegana, né? Não. Você pode comer, às vezes, um bom, na casa de vocês, existe ainda algum tipo de consumo de produto animal, mas é enfim, digamos assim. Até porque, além do seu pai, tem seu irmão também, que ainda consome um pouco, não vou dizer que não, porque consome. E, assim, eu não faço carne, né? Não é entre carne. É, mas existe, consome de leite. O churrasco está abolido já há muito tempo. Mas existe aí o consumo do leite, do queijo. E eu me lembro que quando pequeno, a gente ia para a churrascaria, duas ou três vezes a semana. Duas ou três vezes a semana. Com certeza. Eu, a carne, consumida, consumida diariamente. Está abolido. Diariamente. Diariamente. Infelizmente, há fora o aspecto que eu considero, que no momento é o meu foco maior, que eu tenho um lado espiritual que me puxa, é o lado do animal. E como foi ver o filho de vocês jejuar cinco vezes, uma vez por 24 dias e viver há nove anos exclusivamente frutas e vegetais cruz? Isso eu fiquei preocupado. Isso aí é uma história. Não nego, não, que eu fiquei preocupado porque a falta de alimentação não pode ocorrer, entendeu? Mas, depois, acabamos aceitando porque trouxe benefícios. E continua trazendo benefícios. Mas você acredita na Bíblia e existiam já relatos há 2.500 anos atrás de jejum de 40 dias. Mas é diferente a gente ler sobre assuntos semelhantes, que a gente acreditar e tudo mais, mas e a gente presenciar o jejum de um filho, que eu nunca tinha visto ninguém fazer o jejum, e presenciar o jejum de um filho durante 24 dias, que foi o primeiro, e assim, e você perdendo peso, perdendo peso, em que pese a partir de uma certa data, você começar a ficar bem disposto. Mas no início, você exalava um cheiro muito forte, você estava muito magro, os primeiros dias a redução de vitalidade era significativa. O marido, assustado, eu trabalhava fora ainda, e a gente ficava muito, foi muito, a gente ficava muito, muito tenso, muito tenso, muito preocupado. Eu, como, que diariamente via a Bíblia, só tinha visto isso em Jesus Cristo, que foi para o deserto e jejuou durante 40 dias e 40 minutos. João Batista, também no deserto, comia gafanhoto, e nem por isso deixava de ter saúde. Não, é isso, e o melhor de tudo é que ao final do jejum, já lá pelo 20º dia, ele estava, a gente morava em casa que tinha escada, e ele subia e descia aquela escada para ir no computador lá em cima, que era o meu computador, aí ele ficava para lá e para cá, ia pegar sol, e, posteriormente, a saúde foi melhorando. E nos outros jejuns, aí já, a gente já tirou de leite. Já acreditava. A gente já tirou de leite. Bom, então, uma hora... A fora do depoimento dos teus clientes hoje em dia, que eu vejo o pessoal no teu e-mail, né, que eu ajudo você, eu vejo os depoimentos, se não são bons. A quantidade de pessoas que mandam e-mail agradecendo, falando bem do livro, falando das mudanças na saúde. Bom, se vocês pudessem escolher hoje em dia como alimentar seus filhos e sua família, vocês alimentariam da forma usual, ocidental, industrializada, ou alimentariam de forma mais crua, mais vegana, com mais produtos vegetais, excluindo todo esse lixo industrial que a gente chama de alimento? Sem sombra de dúvida, é essa atual alimentação que a gente está implementando é que seria utilizada. A colheria, batata frita, bife, isso não entrava mais em casa. Eu, se eu pudesse hoje, né, ter a consciência, quer dizer, com a menor idade e com a consciência que eu tenho hoje, se eu pudesse juntar as duas coisas, eu realmente adotaria um outro procedimento. não só pela saúde dos meus filhos, que é qualquer mãe, pai, presa, né, como também pelo sofrimento animal, pelo lado espiritual, que eu acho fundamental. que se a gente não consegue, como diz Gandhi e outros grandes nomes, se a gente não consegue preservar a vida de um irmão, porque o animal é um irmãozinho nosso, a gente nunca vai conseguir evoluir. Eu tenho a intenção de galgar um pouquinho. E me fala uma última resposta, uma última pergunta. Vocês acham que vale a pena matar, escravizar e estuprar animais, como a indústria da morte, também chamada de agropecuária, faz, só para sentirmos o gosto de seus alimentos, enquanto eles comprovadamente, com sua gordura saturada e proteína, promovem doenças coronárias, câncer e doenças cognitivas, entre inúmeras outras doenças crônicas degenerativas, será que vale a pena fazer isso com os animais? Ou será que é melhor e mais sensato simplesmente consumir as plantas, ser mais saudável e poupar todo esse sofrimento e crise ambiental? Eu admito que a escravidão dos animais não deveria acontecer, deveria ser abolida, a preservação deveria ser preservada, os animais. Como a gente preserva a nossa vida, nós gostamos de ter saúde, então que os animais também tenham saúde. Entendeu? Não tirar a vida de ninguém, né? Agora, aí eu vou um pouquinho mais. Eu vou me remeter a algumas coisas que o Eduardo passa para a gente e fala também. Vamos nos remeter, por exemplo, ao médico do Bill Clinton, né? Que ele entra nas palestras dele, não há óleo! Não há óleo! Mas aí a gente grava, não há óleo! Não há óleo, né? O doutor Cade Wessels, sim, ele brinca falando que não tem nem azeite na comida. E um dos vídeos mais bonitos que eu já vi até hoje foi aquele... Do vice-presidente da... Isso! Muito bonito! Do vice-presidente do Citibank. Muito bonito! É muito bom! Está no YouTube! A palestra dele é magnífica! O nome dele! Eu esqueci o nome, mas eu vou botar o link aqui na tela. Bom, então, se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo, dê um like, se cadastra da mala direta do site e do blog, dê um like na nossa fanpage do Facebook, leva essa mensagem para a sua família, para as outras famílias, você compartilhando e botando isso o máximo em mais lugares possíveis, você vai levar essa mensagem de saúde, harmonia e paz para inúmeras famílias. E esse é o motivo desse vídeo, esse é o motivo do meu trabalho, esse é o motivo do veganismo. Incentivar a paz, a saúde e a harmonia a tudo vivo e inanimado no planeta, seja uma planta, seja o planeta como um todo, até a saúde e a ética dos animais e a saúde humana. Tudo depende dessa mensagem de veganismo e também do crudivorismo, para todos nós vivermos a saúde e a vida que nós devemos viver. Não queremos ver mais crianças gordas, doentes, sofrendo de inúmeros problemas de saúde e crescendo, tendo uma programação biológica para ser mais doentes ainda, quando adultos, e passando esses erros genéticos, através do que é genética, para a próxima geração. A gente quer uma próxima geração mais sadia que a nossa, mais próspera que a nossa, e não menos. Então, cuidem da sua saúde, do planeta e dos animais. Compartilhem esse vídeo. Agradeço. Obrigada à energia suprema do universo por permitir que meu filho tivesse acesso a isso e poder afetar, não só a família dele, como as famílias que ele está afetando. Obrigada. O universo é harmonico, então nós devemos pregar também a harmonia. Até a próxima. Até a próxima. Saúde frugal. 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 Saúde frugal.